É a terceira e é a terceira guerra mundial É entregar-se no ódio e encorrega-se a rinagem facial Corta a barba, não pares a vontade Não deixe-se dizer ao meio do verdade Descante-se a rua e guarda Pega-te por os vilões e corta a barba, não há conta a rede Anda lá, pode-se o povo na gente Descante-se a rua e guarda-se a rua Pega-te por o meio do que a barba, não há conta a rede Pega-te por o meio do que a barba, não há conta a rede Pega-te por o meio do que a barba, não há conta a rede